E aí minha gente, sejam bem vindos a mais Do vídeo aqui no meu canal, hoje vim Aqui, compartilhar com vocês Comprinhas que fiz, né Vou divulgar também aqui O espaço que eu fui lá conhecer E mostrar pra vocês Fui, minha gente, decidi gravar esse vídeo Pelo simples fato de que eu fui lá Vi que é um espaço maravilhoso Que tava precisando realmente em Paranatama Fui também super atendida Inclusive quero mandar aqui um abraço pra Larissa Gente, ela é demais, muito simpática Recebeu super bem, e eu acho que assim A gente ser recebida bem no ambiente de vendas Assim, com certeza deixa totalmente Ainda mais bom O ambiente, e sem contar Com as coisas, produtinhos que eu vou até mostrar pra vocês Tudo nesse vídeo, vocês vão ficar por dentro Do que que tem lá E por ser assim também uma lojinha que inaugurou Recente Eu achei interessante compartilhar com vocês Porque muita gente já falou Vanessa, mostra um pouquinho das coisas que tem Paranatama também Tipo, vendas, sabe Lojinha de roupa E eu já tenho algumas pessoas em mente também Pra divulgar também Porque eu acho interessante Divulgar aqueles que com certeza Eu considero ótimas opções E vamos lá ver o que que eu comprei Olha, aqui tem a sacolinha personalizada Que já tá amassada Porque eu já usei os produtos A sacolinha tava ali em cima da escrivaninha Eu demorei pra mostrar pra vocês aqui Os produtinhos Porque eu tava É... Tava preguiça de fazer Essa parte aqui do vídeo Isso é bem... Bem... É... A sacolinha aqui, ó Pausa para feminis Minha gente É lindo demais Eu comprei um pouquinho a coisa É... O dinheiro não deu, né Minha gente Então foi do meio A gente quer comprar tudo Mas como é que a gente vai comprar, né Fui comprar o que eu tanto queria Que tem até cabelo já Misericórdia, minha gente Um pompom de cetim Um cocó de cetim Porque eu tava simplesmente correndo atrás disso aqui E eu só via na internet Eu entendo que a gente tem, né Mas eu não sei se em Paraná Tem outro lugar que vende Mas pelo menos eu nunca tinha visto, né E é ótimo isso aqui Pra gente não quebrar os cabelos, né Pra dormir e tal Na bombarra aqui E é ótimo E tinha um precinho bacana Bacana mesmo Eu achei muito bom Aí eu comprei também um sabonete, né Vou mostrar pra vocês daqui a pouco Como eu falei Coisas que tem lá na lojinha Pra vocês irem lá ver pessoalmente E ó Comprei também esse sabonete Olha só, gente Dez reais só Então assim É muito baratinho Dá pra vocês Ter bastante produtinho E... Enfim É... Produto bem bom mesmo Já usei Por isso que eu falei Que tá até amassado essa colinha Porque eu já usei os produtos E já provei Antes de compartilhar com vocês Aí é isso, minha gente É... O espaço lá tá Logo ali no... Gente, a rua... É... Gente, agora eu esqueci Que rua é? Eu não sei o nome Se não me engano é a Rui Barbosa Uma coisa assim Se você quer a rua Que descende direto Lá no final da rua Vai dar o nascer, né Mas fica ali do ladinho da praça Daquela pracinha lá De Paranatama Que tem um monte de praça Em Paranatama Enfim, minha gente É... Lá ainda tá começando Chegar os produtinhos Por isso que É... Não mostrei a loja em si Inteira Mostrei ali os produtinhos E tals Também não mostrei ela Foi que ela não queria aparecer No momento Aí tinha muita, muita coisa ainda Pra ela colocar na prateleira Um monte de coisa perfeita Tudo produtinho Que eu fiquei encantada E é isso Vou deixar rolar o vídeo aí Pra vocês Veram que eu já falei demais, né Um beijo pra Larissa Por ter permitido Eu fazer esse vídeo E por ter recebido Com tanto carinho E eu tenho certeza Que elas vão receber vocês Também assim Ah, minha gente Estamos aqui de frente A lojinha linda Maravilhosa Olha, minha gente Aqui é a pracinha Quem é aqui de Paranatama Conhece muito bem E a lojinha fica logo ali Então ela é bem facilzinha De encontrar Do lado de Dailan Também vende bastante acessórios Aí agora vamos lá conhecer Por dentro dela, minha gente Começando a mostrar aqui Pra vocês Alguma das coisas Que tem na lojinha Tem muita opção Pra presente Kits assim, ó Cuidados com a pele Inclusive tá chegando aí Dias dos namorazinhos Gente É perfeito Pra vocês presentear Tem muita coisa assim, ó Cestinhas maravilhosas Que eu tenho certeza Que toda mulher Vai gostar de receber A lojinha inaugurou Recente Já tem muita opção Então não tem desculpa Pra dar uma passadinha Lá e conhecer Muita coisa legal A pele principalmente, né Esfoliante Sabonete, ó E muitas coisinhas Separadas também Com um precinho Bem bacana Tem coisinha de 10 reais Aí, né Água micelar De 10 reais Com vitamina C Muita, muita coisa mesmo Bem legal aqui Bem pertinho, né Quem mora em Paranatama Que puder vir conhecer Aí também tem as coisas De maquiagens Que muita gente gosta Muita gente ama Tem desde o preparamento Da pele até Batom Base É Pó Muita coisinha De 13, 15 reais Muita sombra Também Paletas Olha só Olha só, meu gente A quantidade de sombras De paletas Que tem Tem também Os kits de pincéis Ó Pincéis Bastante esponjinha De tudo Um pouquinho É uma lojinha Bem variada É E como eu falei Muita coisa ainda Pra colocar Na prateleira Pra organizar Que tava começando Chegar Tá começando agora Ainda recente E Enfim Chegando agora Na parte Dos sabonetes Que eu tava Super querendo Um Porque eu não Cuido da minha pele Não lavo com sabonete Próprio pra pele Eu fui lá Adquiri o meu Peguei um de vitamina C Como vocês viram No começo do vídeo Mas tem ó Muita opção Muita, muita mesmo Cada um com uma Função, né Pra quem tem espinhas Pra quem tem pele oleosa A minha pele Como ela é o meu Termo Eu preferi Um só mais Pra hidratar mesmo Eu também tenho Mousse Minha gente Eu nunca usei isso, né Bem diferente De tudo tem Como eu falei Não, minha gente Saindo da pele Também tem ali A parte de cabelo Toca de cetim Pompom de cetim Que muita gente Gosta Eu indico também Que eu fui lá Pegar o meu também Comprar o meu Que eu tava precisando E agora Indo lá Pra minhas comprinhas Que eu tava ali Embalada, né Como eu mostrei No começo do vídeo Tinha muita coisa Ainda em cima da mesa Olha só, gente O tanto de coisa Que tinha pra organizar Pra colocar na prajeleira Que eu não mostrei pra vocês Pra vocês terem uma noção Tinha também brinco Sabe Coisas assim Acessórios É muita coisinha Muita opção Então é isso Vamos lá conhecer o espaço Sigam também as redes sociais E por hoje é só Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam do like Tchau, tchau, gente Até o próximo vídeo